O programa Fantástico está completando 50 anos, na data de hoje, e desde sua estreia em 1973, o programa tem sido uma referência no jornalismo investigativo e na cobertura de assuntos diversos. Ao longo desses 50 anos, o programa já contou com mais de 20 apresentadores, sendo os mais famosos Sérgio Chapelei, William Bonner, Glória Maria, Pedro Bial, Tadeu Schmidt, Poliana Brita, Maju Coutinho, Helena Ranaldi, Renata Vasconcelos... É gente que não acaba mais. As vinhas de abertura, muitas delas feitas pelo designer alemão Hans Donner, são memoráveis. Entre as mais famosas está de 1987, um dos quatro elementos da natureza como conceito. Nessa abertura, os bailarinos eram super expostos a paisagens naturais, além de um lago de onde emergiam Ciro Barcelos, Isadora Ribeiro, Diana Sórtica e Carolina Ferraz. Outro grande sucesso do Fantástico em 1999 foi Enigmático Mr. M, um mágico americano que se apresentava com o rosto encoberto por uma máscara e revelava os segredos por trás dos mais sofisticados truques de ilusionismo. Outro momento icônico do Fantástico era a zebrinha, né? A zebrinha do Fantástico era uma mania entre adultos e crianças e muita gente tinha medo da zebrinha, tá? Para acompanhar os lançamentos musicais do mundo da época, o público esperava ansiosamente a noite de domingo para saber as canções nacionais e estrangeiras que viriam a fazer sucesso. Um dos lançamentos mais memoráveis foi o clipe de thriller do cantor Michael Jackson em 1983. Um outro momento icônico e marcante entre os anos 90 e os anos 2000 era o Padre Quevedo, o jesuíta espanhol radicado no Brasil que sempre aparecia no Fantástico para desvendar fenômenos da natureza e desmascarar charlatões.